De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, Soneto 43 Um sinal teu busco em todas as outras, No brusco, ondulante rio das mulheres, Tranças, olhos apenas submergidos, Pés claros que resvalam navegando na espuma. De repente me parece que diviso tuas unhas oblongas, fugitivas, Sobrinhas de uma cerejeira, e outra vez é teu pelo que passa E me parece ver arder na água teu retrato de fogueira. Olhei, mas nenhuma levava teu latejo, tua luz, A greda escura que trouxeste do bosque, Nenhuma teve tuas mínimas orelhas. Tu és total e breve, de todas és uma, E assim contigo vou percorrendo e amando Um amplo Mississippi de estuário feminino.